A última semana do mês de junho teve início com celebrações. O MG Record mostrou e dá continuidade às programações do Dia Internacional de Combate às Drogas. O repórter Miguel Brás volta só que nessa reportagem mostrando que uma dessas ações é a Operação Narcominas. As ações do Dia Internacional de Combate às Drogas dão sequência em Governador Valadares. A Polícia Militar Rodoviária é uma das corporações que estão nas rodovias atuando na Operação Narcominas. Aqui no leste do estado estamos realizando diversas operações com o objetivo de combater o tráfico ilícito de drogas. Inclusive em uma dessas operações já foram apreendidas grande quantidade de drogas na cidade de Governador Valadares. A Polícia Civil também participa das celebrações à data. O dia 26 de junho foi instituído em 1987 pela Organização das Nações Unidas. Esse dia foi instituído para a gente poder refletir a questão do uso das drogas e também o tráfico de drogas. A delegada ainda ressalta que mesmo fora das comemorações do Dia Internacional de Combate às Drogas, ações preventivas e educativas são realizadas. Não só no dia 26, que foi esse dia para a conscientização, mas também durante todo o ano. A Delegacia Antidrogas, juntamente com outras instituições, tem atuado na repressão ao tráfico de drogas, ao uso e consumo e também na prevenção. Através de palestras, podemos levar ao conhecimento das pessoas o prejuízo que as drogas são capazes de fazer ao organismo. O tráfico de drogas é um dos motivos que influenciam outros crimes, como por exemplo, furtos, roubos, ameaças, agressões e homicídios. Delitos que, segundo a Polícia Civil, aumentam a cada dia. As drogas também provocam sofrimento nas famílias e na sociedade. Infelizmente, eu tenho visto que com o tráfico de drogas, nós temos muitos procedimentos e não só esses que estão na nossa unidade. Tem desencadeado um aumento no número de crimes contra o patrimônio, furtos e roubos para manter o vício e também homicídios. Temos várias reportagens que trazem dados capazes de informar o quanto a taxa de homicídios vem aumentada em razão do uso de drogas, seja por dívidas, brigas e conflitos entre grupos. Além da Operação Narcominas, ações policiais feitas nas regiões leste e nordeste resultaram na apreensão de entorpecentes.